A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço da Operação Semana Santa. O inspetor da PRF, Almeida Neto, destaca que a operação foi tranquila. Ele acredita que, de algum modo, o decreto municipal também repercutiu no trabalho da polícia. A questão do decreto pode ter influenciado, sim, nessa situação, mas a gente vê, assim, que de modo geral. A população, em certo ponto, tem, sim, se conscientizado. A gente percebe que aqueles que podem ficar em casa, aqueles que podem manter ali um distanciamento mais adequado, eles estão fazendo. A PRF prendeu três pessoas durante a operação e autuou mais de 50 condutores. Foram extraídos 56 autos de infração. Desses, metade foram de piloto ou passageiro de motocicleta sem capacete. E andando sem capacete, né, sem os equipamentos de segurança previstos, isso potencializa o risco de uma lesão grave ou até mesmo de morte. O número de mortes também diminuiu em comparação com o ano passado. Foram apenas dois acidentes para quatro dias de operação, uma quantidade bem baixa. Menor até do que se você pegar um outro intervalo de quatro dias fora de operação, fora de feriadão. No ano passado nós tivemos o registro de uma morte fruto de acidente de trânsito e neste ano não houve registro de morte de acidente de trânsito. Esse foi um dado relevante também.